Fizeram uma parada, uma parada para o bem carregado de café. Antes, estradas difíceis, só os carros de bois transitavam, levando dias e dias. Depois, uma casa aqui, outra ali, formaram um povoado. Não há rios nem pedras, de tijolos caiados e telhas antigas são as construções. De taipas e arame farpado, os divisores. Lugar arenoso, no meio da terra roxa cafeeira. Imenso seu azul círculo areal. Milhares de brancas nuvens viajam. Caravana luminosa em movimento. O solitário, ali, deixaria de sê-lo. Toda essa serena companhia. Alegre e promissor futuro. As festas. Os bailes. A banda de música. A procissão e o sino repicando. Muita gente indomingada. Noites em luaradas. E todas as estrelas eram mais claras do que os dias nos outros povoados. Temos. Temos.